Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos discutir o conceito de República de Bananas. A gente ouviu esse conceito aí no final do ano passado, vou retrazer essa questão e, para isso, nós vamos conversar com o professor Roberto Moll, meu colega de doutorado, foi meu veterano lá no doutorado, e a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feias, o canal que aparecem lá na descrição e também no card final desse vídeo. E se você quiser nos apadrinhar, quiser apoiar o nosso projeto, a gente tem o apoio via PicPay e via Catarse. Se você não pode nos ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, manda para o grupo da família, dos amigos, que está tudo certo. Roberto, bem-vindo aqui ao Em Dupla com Consulta, primeira vez, enfim, estar aqui conosco, é um prazer enorme. Eu lembro da gente trocar figurinhas ali sobre história dos Estados Unidos, a gente trata muito de um contexto específico ali, a gente gosta de trabalhar com essas questões. Eu lembro, inclusive, que você me emprestou o Barbarian Virtues, se não me engano, não é isso? Acho que está comigo até hoje, o Xerox precisa te mandar. Eu comprei lá nos Estados Unidos, original, já vou mandar até um pronto aí para você, um novinho, porque, não, maldade, né? Está vendo? Tem que ser dois V, né? O vai e o volta, senão já era. Mas, ó, Roberto, a gente finissa, vai trocar uma ideia com a gente, por favor, se apresente aí para quem não te conhece. Olá, olá a todos. Meu nome é Roberto Moll, eu sou professor de História da Universidade Federal Fluminense. Como o Lucas disse, a gente foi contemporâneo na pós-graduação, no doutorado no Santiago Dantas, e sou pesquisador do INEU e pesquisador da Rede de Estudos dos Estados Unidos. O livro, não precisa, eu já tenho uma versão... É ótimo. É, mas é ótimo aquele livro. Beleza, então, já está tudo resolvido. Bom que o Roberto tem a cópia dele, eu também comprei uma, está tudo igual, estamos aqui. E, bom, Roberto, eu sei que você estuda muita América Latina, né, em perspectiva com os Estados Unidos, a questão da relação dos Estados Unidos com a nossa região, em perspectiva histórica. Inclusive, história é a sua formação inicial, então, eu acho que você tem muita propriedade para isso. Acho muito interessante que a gente tenha essa proximidade de história e relações internacionais. Eu queria te pedir, então, para explicar para a gente, né, de onde vem esse conceito de República de Bananas? Por que ele é usado, né? De onde surgiu, de fato, esse discurso, essa construção? Conta aí para a gente. Bom, esse conceito de República das Bananas, ele surgiu no começo do século XX, por volta, salvo engano, em 1904, né, a primeira vez que ele aparece é num texto de um comediante que vivia na América Central, né, e aí, contando, em um livro no qual ele conta memórias, enfim, contos sobre a América Central, ele utiliza esse termo de República das Bananas. O termo, e bom, a América Central, desde o último quarto do século XIX, né, produz muitas bananas e exporta para os Estados Unidos. Primeiramente, essa produção de banana, ela era uma produção local, né, de pequenos produtores, conseguiu exportar para os Estados Unidos, mas a partir do começo do século, essa produção de banana passa a ser ligada a multinacionais, transnacionais, eu diria, estadunidenses, né, que se instalam na região para produzir banana, café e exportar para os Estados Unidos, né. A principal delas é o United Fruit Company, né, é uma empresa muito conhecida. Ela se instala na região 1898. Dessa forma pejorativa, a República das Bananas das Bananas. O que isso significa, na verdade, né, países que têm uma instabilidade muito grande, né, governos autoritários que são submissos ao imperialismo, essas indústrias transnacionais e que têm, de certa forma, uma população muito pobre e muito desigual, né. Então, a princípio, pode parecer que estamos, sim, tratando, quer dizer, em princípio, parece que o termo pode fazer sentido, né. Mas, na verdade, esse termo esconde, né, as contradições desse processo, né, porque essas indústrias se instalam nesses lugares em grande medida em aliança com as elites locais, né, e esse é o momento, esse é o momento no final do século XIX para a América Central, onde há uma força muito grande, né, de políticos liberais e da ideia de modernização. Então, eles atraem essas indústrias para a América Central, né, na ideia de modernizar a produção de banana, né, e de café também. A gente fala da República das Bananas, mas, normalmente, está associada à fruta, de forma geral, mas, especificamente, a café e banana. Então, essas empresas se instalam nessa região, essas empresas têm uma produção completamente horizontalizada e hierarquizada, quer dizer, são essas empresas que trazem para a região também ferrovias, né, uma produção, uma produção agrícola até certo ponto, que a gente pode chamar de mais moderna, com utilização de químicos, por exemplo, de fertilizantes, né, de defensivos, como eu disse, a construção de um aparato, essa empresa, a United Studios Company, principalmente, ela traz a construção de um aparato de aparente modernidade para a região, em parceria com essas elites locais. Por sua vez, essas elites locais criam todas as condições para essas empresas se instalarem lá. E, quando eu falo em todas as condições, significa, por exemplo, né, garantir salários muito baixos dos trabalhadores, condições péssimas de salário e benefícios. Significa, também, expropriação de terras anticomunais, né, que são colocadas no mercado capitalista e uma compreensão capitalista da terra, para que a empresa possa comprar a terra ou para que produtores ligados à empresa possam comprar essas terras. E, obviamente, isso tem um impacto muito grande sobre populações autóctones, etc. Em todos os casos, isso se verificou. E quando, né, isso é o mais curioso, quando essas elites locais, né, e os proprietários dessas empresas, sobretudo da United Fruit Company, né, não conseguiam chegar a um acordo, né, normalmente, essas tensões eram resolvidas pelos Estados Unidos, né, com intervenções diretas, às vezes, como é o caso de 1954, de uma intervenção, de um golpe, né, que a CIA promove na Guatemala, quase que a pedido da United Fruit Company, né, sob os interesses da United Fruit Company. Roberto, então, a gente pode perceber que tem a ver com uma exploração literal, né, a partir de bananas, frutas, etc., desse comércio, ou seja, aquilo que nós já conhecemos de um, da plantation, né, de uma cultura monopolística, uma cultura extensiva, com mão de obra pouco qualificada e que usa, portanto, muito da terra para esse tipo de serviço e menos justamente para a subsistência, inclusive, da população. E menos ainda para que a produção seja feita a partir de uma escala mais local e isso permita um aumento da renda, permita com que essas famílias possam se inserir adequadamente, né, do campo principalmente. Então, a gente percebe que não tem nada de bonito em República das Bananas, né, e quando a gente fala, né, o que você disse, que há intervenções e há violência, há intervenção direta dos Estados Unidos, o exemplo de hoje em dia, quando se fala de República de Bananas, República das Bananas, é o de, ah, confusão, caos, institucionalismo fraco, etc. Mas vamos parar para pensar um pouquinho, né, de onde que vem essa baixa institucionalização, essa intervenção constante. Está muito mais ligada aos interesses, portanto, de um capital norte-americano do que a qualquer outra coisa. E é por isso que eu queria que, né, que você me falasse um pouquinho sobre essa questão de como isso se conecta com a relação de identidade, né, de um povo que é construído de tal forma, em detrimento dos Estados Unidos, da ideia de que os Estados Unidos são, portanto, os civilizados, os modernos, e aí ele precisa, de alguma forma, tutelar esse povo, porque ele não seria capaz, ele não seria competente, ele não seria civilizado o suficiente. Como é que a gente pode, então, conectar essas duas coisas, no sentido, inclusive, de mostrar como que esse conceito, ele é pejorativo, preconceituoso, e carrega essas marcas de etnocentrismo, de xenofobia? Como eu disse, esse conceito de República das Bananas acaba escondendo, na verdade, essas relações complexas a que eu ouvi referir. E o que que ele apresenta para nós? Se, por outro lado, ele tenta simbolizar essas repúblicas e as pessoas que lá estão, a América Central de forma geral, e até mesmo a América Latina, de forma mais ampla, né, que depois todos os lugares foram apelidados de República das Bananas em vários momentos da história, o que esse conceito passa a simbolizar, na medida em que ele esconde as contradições, é supostamente um espaço que é atrasado, de pessoas que são naturalmente autoritárias ou são passivas a um poder autoritário, né, do espaço de corrupção. Mas nada disso é apresentado como resultado das relações globais de capital. Na verdade, tudo isso passa a ser apresentado como um problema quase que natural da região e dessas pessoas, que supostamente não são qualificadas para viver em mundos civilizados. Então, são, como eu disse, né, de alguma forma são bárbaras, de alguma forma essa corrupção, o autoritarismo, a corrupção, a passividade. Então, eu estava dizendo que na medida em que esse conceito esconde as contradições, né, ele simboliza, por outro lado, uma América Latina que é vista com todos esses mesmos problemas, né, de autoritarismo, passividade, autoritarismo de um líder, claro, passividade da população, corrupção, né, atraso, e a própria ideia de atraso, ela já traz consigo uma hierarquização que nunca vai ser alcançada, né, o ideal do moderno, depende de ter alguém sempre no lugar do atraso, né. Então, na medida em que ele esconde essas relações, ela acaba simbolizando esse espaço na América Latina como um todo, especificamente da América Central, mas depois da América Latina como um todo, né. E é muito curioso que, num dado momento da história, a própria América Latina absorveu essa identidade, né, e aí uma certa perspectiva elitista na própria América Latina passou a se referir à própria região como República das Bananas. A gente continua vendo isso, em certa medida, hoje em dia, né. E houve também uma apropriação cultural disso em momentos que a gente ainda hoje acha que são muito, a gente ainda vangloria-se disso em muitos momentos, como quando a Carmen Miranda bota as bananas na cabeça e canta aquelas músicas, em outros momentos também, filmes, enfim. Nós mesmos projetamos essa identidade, às vezes de forma autocrítica e às vezes de forma elitista, né, e simbolizamos isso, né, mas, claro, tem uma carga pejorativa muito grande, uma carga simbólica negativa muito grande, que, na verdade, só justifica e só legitima, né, aquelas contradições que esse próprio conceito esconde, né, que essa própria ideia de República das Bananas. É, o interessante é que o SEM dessa discussão veio quando a gente falava, né, e começou a assistir as manifestações que ocorreram no Congresso americano, do dia da, do dia que o Congresso referendou, né, a eleição de Joe Biden, e um dos senadores republicano, na hora de dar uma entrevista, falou, nós estamos parecendo uma República de Bananas. Ou seja, não sei se eles vão ter que se intervir, vão ter que fazer algum tipo de intervenção interna, se é o capital externo que está fazendo alguma coisa ali dentro, mas acho improvável, né, e mostra não só a falta de entendimento do termo, mas também como que os Estados Unidos, hoje, 2020, 2021, ainda enxerga a América Latina como esse lugar de, o lugar da bagunça, o lugar do não ordenado, né, o lugar do diferente, do simbolicamente afastado, todas essas questões que você colocou muito bem. Mas é muito curioso, Lucas, que, é, curioso o modo de falar, né, mas é muito curioso que, de certa forma, né, essa, essa identificação, essa construção de identidade da América Latina como República das Bananas, durante todo o século XX, praticamente, ela ajudou a referendar, por oposição, os Estados Unidos como um lugar excepcional da democracia, de quem vai levar a democracia, né, é, 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 essa ideia de República das Bananas, ela é fundamental para a construção do excepcionalismo dos Estados Unidos, como se lá fosse um lugar onde essas coisas não acontecessem, né, então, é a construção do outro, né, da oposição do outro, e é muito curioso quando ele fala isso, né, nós não somos República das Bananas, né, é, bom, os Estados Unidos estão cheios de problemas políticos, é, é, inclusive, no passado recente, eleições presidenciais, que a gente não sabe nem qual o resultado foi ou não foi, né, é, bom, o próprio, um próprio, um próprio processo eleitoral bastante estranho, né, e bastante confuso, muito mais do que na maioria dos lugares que eles chamam de República das Bananas. Inclusive, é Bolívia, né, que eles adoram ser referida a essa forma, e fez um processo eleitoral para a presidência de uma forma exemplar, inclusive, rapidíssima e sem problema nenhum. Fica a dica aí para os americanos, se quiserem mudar o seu sistema eleitoral, tomar Bolívia como exemplo. É isso aí, pessoal, dá para ver, então, que o conceito de República das Bananas, República de Bananas, não é algo tão simples e carrega uma série de significados e símbolos por trás, né, então, a gente precisa tomar mais atenção, né, tomar mais cuidado da forma como a gente fala, da forma como a gente se refere a países, pessoas, indivíduos, né, especificamente, porque isso carrega, né, as palavras, o discurso carrega dentro dele mesmo, uma quantidade infinita de sentidos. Então, agradeço demais, Roberto Moll, pela presença, foi um prazer ter aqui conosco, conversar sobre esse tema, que eu acho interessantíssimo, e espero que volte mais vezes. Então, Lucas, foi um prazer estar aqui com vocês, foi ótimo, obrigado pelo convite, e sempre que você convidar, eu estou à disposição. A gente que agradece. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações, deixe o seu like aí no vídeo, o seu comentário, segue a gente nas redes sociais, e se você puder, nos apoie via PicPay ou via Catarse. Se não puder, compartilha com todo mundo o vídeo, nós já ficamos muito felizes em ter você inscrito aqui no canal. Então é isso, pessoal, valeu, até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri